Amados, recebam a doce paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Gostaria de falar um pouco sobre o meu chamado para trabalhar na Fundação Reviver. Como muitos sabem, eu sou médica, trabalhei muitos anos como médica concursada e efetiva na rede pública do Estado de São Paulo, até que eu tive um chamado muito forte para trabalhar na Fundação Reviver como voluntária. Naquela época, o meu esposo não era efetivo no trabalho dele, o contrato dele era renovado a cada três anos, ele era temporário e eu era efetiva na rede pública do Estado de São Paulo. E foi uma coisa muito forte o meu chamado, porque Deus falou comigo que me queria na obra assistencial como voluntária. Isso significava que eu tinha que pedir demissão do meu emprego como médica. E aí eu fiz várias provas com Deus. A primeira prova que eu fiz com Deus foi para Deus abrir um outro caminho para o meu esposo em termos financeiros, para compensar a minha demissão do meu trabalho na Secretaria da Saúde. E realmente o meu esposo, naquela época, há mais de 20 anos atrás, ele pediu uma bolsa de auxílio à pesquisa que praticamente ninguém conseguia e que naquela época era o equivalente ao meu salário de 40 horas como médica na Secretaria da Saúde. E por incrível que pareça, o meu esposo conseguiu essa bolsa. Mas mesmo assim, eu com o coração muito duro, muito incrédula, não quis pedir demissão. Eu fiquei com medo. Aí eu fiz uma outra prova com Deus. Eu falei, Senhor, se for a Tua vontade que eu peça a minha demissão e passe a ser somente voluntária na Fundação Reviver, eu vou abrir a minha Bíblia com os olhos fechados e vai cair naquela passagem que fala da solicitude pela nossa vida, olhar os lírios do campo que não trabalham nem fiam e nem mesmo o Salomão se vestiu com tal glória. E, amados irmãos, por incrível que pareça, eu abri a minha Bíblia de olhos fechados e caiu nessa passagem. Não é que eu queria que caísse nessa passagem. Na verdade, eu não queria, porque eu não queria pedir demissão do meu emprego no qual eu me sentia muito segura. Aí, o tempo foi passando e uma noite eu estava dormindo, eu acordei e eu tive uma visão. E eu gritei, eu falei, Senhor, eu estou vendo de olhos abertos. E eu via uma sacada de um apartamento, um apartamento, a varanda toda branca, cheia de plantas, lindo, maravilhoso, recortado no céu. E esse apartamento flutuava no céu. E eu falava para o Senhor, Senhor, é lindo, mas eu não queria assim tão inseguro. Antes, o Senhor falava para mim, é teu se permaneceres fiel até o fim. Mas eu falava para o Senhor, Senhor, eu não queria assim tão inseguro. Eu queria alguma coisa fincada no chão, alguma coisa segura. E daí eu via, subindo do chão da terra, vários prédios. O primeiro prédio subia até o céu. Quando chegava lá no céu, havia uma explosão. E o prédio se desfazia em pó. E muitos outros prédios foram subindo assim, do chão, prédios lindos, maravilhosos, mas que quando chegavam no céu, eles explodiam e viravam pó. E quando eu vi o primeiro prédio subir do chão, eu via aquele prédio lindo, maravilhoso, eu falava, Senhor, é assim mesmo que eu queria. Mas logo ele explodia e virava pó. Então eu entendi, amados, que tudo aquilo que é da terra, passa, não permanece. e tudo aquilo que é do céu parece inseguro, mas é aquilo que fica para sempre. No dia seguinte eu fui no meu emprego, eu pedi demissão do meu emprego, sem direito a nada, e as pessoas acharam que eu havia enlouquecido, meu esposo ainda, como eu disse, não era efetivo, nós não tínhamos segurança nenhuma, eu não tinha garantia nenhuma, mas mesmo assim eu pedi demissão do meu emprego. E a partir de então, há mais de 20 anos, eu trabalho como voluntária na Fundação Reviver, e Deus abençoou a vida financeira do meu esposo. Hoje, ele não é mais temporário, ele é concursado, ele é efetivo, Deus abriu muitas portas para ele. Eu posso dizer que depois disso, eu tenho uma vida financeira melhor do que aquela que eu tinha antes de pedir demissão do meu emprego como médica da Secretaria da Saúde. Por isso, eu digo a vocês que tudo aquilo que é chamado de Deus, não se preocupe, porque quando Deus chama, Ele está na frente do negócio. E agora, eu queria também agradecer a todos aqueles que são voluntários na Fundação Reviver, que fazem obra assistencial, também aos funcionários tão dedicados, que têm se esforçado para levar essa obra adiante. Queria agradecer também a nossa presidente, Irmã Irene Miranda, a toda a diretoria da Fundação Reviver. Agradecer a todos que fazem essa obra. E eu tenho certeza que a recompensa vem do Senhor.